O Dia do Radialista é comemorado no dia 7 de novembro, a data homenageia o profissional responsável em apresentar programas, informativos radiofônicos, que entretem os ouvintes com vozes emblemáticas. O Grupo Correio também tem suas mecânicas de entretenimento e comunicação, a rádio, e conversamos com alguns destes grandes do time. O começo nunca é fácil, né cara? Para muita gente, o rádio nos ensina muitas coisas boas, levar notícias boas para as pessoas, informação que as pessoas possam compartilhar com outras, e a função do rádio é essa, informar as pessoas, e no começo, você sabe, a gente tem que primeiro aprender, colher muitas informações para se tornar no futuro um grande profissional, e eu acho que todo grande profissional, no começo, ele tem mais é que abrir o seu coração e a sua mente para os grandes aprendizados que se virão para o futuro. No entanto, o Populamento Radialista ainda celebra o dia 21 de setembro, que se refere à data da criação da lei fixada do salário base a ex-profissionais em 1943, durante o governo de Getúlio Vagas. Nossa grade conta com componentes seletivos, como Sandro Campos, que segue fazendo história. Rapaz, é algo assim, bem bacana, né? Porque na realidade, isso despertou em mim, a partir do momento em que eu participava na igreja, né? Então sempre vem aquela pessoa, diz, olha, por que você não faz um teste? Eu tenho uma voz boa, uma voz legal, e com isso eu fui criando gosto por isso, né? Por se comunicar. E aí, já são mais de 20 anos na comunicação, e realmente é algo que a gente precisa todo dia estar se reinventando. E agora, né? Com a chegada da internet, você precisa sempre estar associando as redes sociais, enfim. Mas eu vou te falar, é algo que é um vício mesmo, viu? Depois que você entra, meu irmão, para esse mundo do rádio, da comunicação, para sair, é muito difícil você sair, viu? É algo que a gente sempre, às vezes, diz assim, ah, eu não quero mais. Mas é algo muito passageiro, porque realmente é muito amor envolvido em tudo isso. se comunicar, ter aquele carinho, o ouvir, o telefone, enfim. São muitas coisas que estão associadas a esse dia, né? Que é o nosso dia, que é um dia tão especial.